Oi, Camile Brito. Estamos aqui na barraca do Luciano, famoso Zé da Fruta. Não dá pra passar aqui sem ele, viu? Tem que parar. Só gente boa aqui essa hora. Cidadão aqui comprando mamão. Tô filmando aqui, Bah Mulher, viu? Aí, ó. Perguntou por que você não veio comigo, viu? Por que você tá assumida? Tá aqui as frutas aí, ó. Tangerina, tudo corra boa. A manga que tu gosta. Tem tangerina, maracujá, castanha, laranja, tem tudo. E macaxeira eu não tô vendo, mas tem. Tem. É. Ó o alho dele aqui, ó. Só coisa boa. Por isso que eu gosto dele. Trata os clientes como gente. Esse aí mora no meu coração. Então vamos embora agora que tem o que fazer em casa. Tchau. Tchau, Luciano. Vai aí.